E aí, galera! Tudo bem com vocês? Hoje, temos uma novidade incrível para compartilhar. Chegou a hora de conhecer o El Hero, o jogo que vai botar pra quebrar. Preparem-se para uma experiência de tirar o fôlego. Em El Hero, a parada é tensa. Cada segundo conta e cada movimento pode ser o seu último. É cada um por si, em um jogo de tiro alucinante. A adrenalina vai a mil enquanto você luta para sobreviver. O negócio é ser o último sobrevivente, mano. Só os mais habilidosos conseguem chegar até o final. Mas não se engane, não é moleza, não. Cada partida é um verdadeiro teste de resistência e estratégia. O mapa vai diminuindo, te deixando na mira dos oponentes. Você precisa estar sempre em movimento e atento a tudo ao seu redor. Só os fortes sobrevivem em El Hero. Mostre suas habilidades e prove que você é o melhor. Se liga só no que vem por aí. Novas atualizações, recursos e desafios estão a caminho para deixar o jogo ainda mais emocionante. Não perca. Você mira e El Hero te ajuda a acertar em cheio. Com a nova atualização, a precisão nunca foi tão fácil de alcançar. Imagine acertar todos os seus alvos sem esforço, como se tivesse um verdadeiro herói ao seu lado. Chegou a versão Alpha 0.1.4, com novos recursos para detonar. Esta atualização traz uma série de melhorias que vão transformar sua experiência de jogo. Prepare-se para uma jogabilidade mais fluida e envolvente. A assistência de mira chegou para facilitar a sua vida. Com essa função, você vai sentir a diferença na hora de enfrentar seus adversários. A precisão é aprimorada, tornando cada tiro mais certeiro. Agora, acertar os inimigos vai ser moleza. Não importa o quão rápido eles se movam, você estará sempre um passo à frente. A diversão está garantida com essa nova funcionalidade. E para não perder tempo na hora do Vamos Ver, apresentamos o botão de recarga rápida. Com um simples toque, você estará pronto para voltar à ação. Diga adeus às longas esperas e mantenha o ritmo frenético do combate. É adrenalina pura, meu amigo. Cada segundo conta. E com essas novas funcionalidades, você terá a vantagem que precisa para dominar o campo de batalha. Prepare-se para uma experiência de jogo inigualável. E não para por aí não. A jogabilidade está tinindo. A interação com itens está mais fácil que nunca. Pegar armas e equipamentos agora é rapidinho. E os movimentos? Ah, os movimentos estão mais suaves que um pagode do Zeca. Você vai se sentir um verdadeiro ninja no controle do seu personagem. Chega de sofrer para enxergar a zona segura. Agora, com a nova atualização, a visibilidade da zona segura foi significativamente melhorada. Nesta versão, corrigimos vários erros, inclusive a visibilidade do círculo da zona segura. Antes, muitos jogadores reclamavam da dificuldade em identificar a zona segura. Mas isso é coisa do passado. Agora, você vai saber exatamente para onde correr. A nova interface é intuitiva e clara, garantindo que você nunca mais se perca no meio da ação. E pode ter certeza. O jogo está mais redondinho que pão de queijo. As animações foram refinadas para proporcionar uma experiência visualmente agradável e fluida. A otimização garante uma experiência sem travamentos. Do jeito que a gente gosta. Com melhorias no desempenho, você pode esperar um jogo mais responsivo e sem interrupções. Permitindo que você se concentre totalmente na sua estratégia e diversão. A versão Alpha 0.1.4 é um marco para o El Hero. A assistência de mira e o recarregamento rápido chegaram chegando, tornando o jogo ainda mais emocionante. Outra novidade da atualização do El Hero é a possibilidade de trocar a posição de arma dentro da mochila. Outra novidade é a troca rápida de arma dentro do jogo. Isso vai ajudar muitos jogadores. Outra novidade foram abrir o scope de forma menos brusca. Avião e trajetória aparecendo no mapa grande. Câmera corrigida ao pular do avião. As melhorias na jogabilidade e as correções garantem uma experiência épica. Prepare-se para uma nova era em El Hero. E a aventura não termina aqui, galera. Aguardem por novidades incríveis em El Hero. Porque a gente não para de trabalhar. Obrigado a todos pelo apoio. Junte-se a nós nesta jornada. E torne-se uma lenda em El Hero.